Música Prezadíssimo telespectador, bem-vindos a mais uma entrevista do Jornal do Engenheiro. Nesta edição vamos falar sobre as campanhas salariais dos engenheiros em 2015. Já temos resultados aí para informar. É claro que algumas negociações ainda estão ocorrendo, mas diversas já ocorreram. A data base principal é meados de cada ano e a gente já tem algumas informações para passar. E eu recebo aqui as integrantes do nosso departamento jurídico, a advogada Karen Blanco. É um prazer recebê-la aqui, doutora Karen. Muito obrigada, é um prazer todo meu. E também a advogada Cláudia Regina Salomão. É um prazer recebê-la aqui, doutora Cláudia. Prazer é meu. Eu começo com a doutora Karen perguntando. Nós tivemos em 2015 resultados positivos nas negociações salariais? Lembrando que em 2013, 2014 nós fomos muito bem. E eu pergunto, e 2015, doutora? Diante do cenário econômico que se apresenta em 2015, as expectativas iniciais não eram tão boas. Contudo, no decorrer das negociações, a gente conseguiu evitar greves, evitar soluções judicializadas e solucionar os conflitos na mesa de negociação. Ademais, se resguardou todos os direitos já adquiridos nos anos anteriores, através dos acordos coletivos. E se resguardou também a questão da vedação do retrocesso sexual e a melhoria da condição social dos trabalhadores, refletindo, inclusive, em avanços significativos do ponto de vista econômico. Porque não se esperava nem que índices inflacionários fossem avançados para a recomposição salarial dos trabalhadores. E isso foi conseguido através de muita negociação, muita conversa, ajuda do tribunal. A gente conseguiu sim, esse ano, eu concluo com frutífero as negociações coletivas e de grande avanço para o trabalhador, sim, porque não houve um retrocesso. Houve garantias de cláusulas importantes no cenário atípico que vivamos, como a estabilidade de emprego. Então, eu acho que foi positivo, sim. Eu acho que os ganhos... Fica bom, por favor. Eu acho que os ganhos reais que a gente teve também, em algumas negociações, além de conseguir a recomposição da inflação, a gente conseguiu obter ganhos reais, salariais, em torno de 1%, 1,5%, dependendo da campanha. Então, isso foi bem importante também, né? Colocar isso mesmo. E continua, doutora Cláudia, ocorrendo negociações. Ou seja, no período que gravamos esse programa, em final de agosto, ainda existem negociações ocorrendo. Sim, existem ainda campanhas de maio, que ainda não se encerraram, né? Empresas municipais, CT, SP Trans, ainda estão em negociação. Empresas estatais, a gente já encerrou. Existem algumas ainda de database junho, que também ainda estão em fechamento. E agora a gente tem a data base de setembro também, né? Que temos a telefônica, que ainda sequer iniciamos a negociação com a empresa. Mas ela já garantiu a data base. Ótimo. Doutora Cláudia, continuando com você, eu pergunto como é que foi esse ano um instrumento que foi muito profícuo desde quando surgiu, não sei se esse ano de 2015 também o foi, que é aquele núcleo de conciliação do Tribunal Regional do Trabalho, Segunda Região, que foi criado. O presidente Murilo, à época, elogiou. O sindicato publicamente se pronunciou a respeito porque foi algo que ajudou bastante nas negociações. Esse ano também foi bom isso? Também. O tribunal tem sido um grande parceiro dos sindicatos no sentido da negociação coletiva, né? A gente acaba tendo que instaurar um dissídio, uma cautelar, enfim. E a gente chama para a negociação junto ao tribunal. E nesse núcleo, o tribunal, ele pode chamar para compor a negociação secretário, presidente da empresa. Isso tem sido muito importante. Ele oficia as partes. A gente conseguiu esse ano a implantação do piso, por exemplo, na CPTM, que era uma luta de pelo menos 3, 4 anos. E essa luta só se conseguiu devido à atuação do tribunal, que oficiou o CODEC, os órgãos estatais, para que dessem uma resposta. Porque o governo querendo não, às vezes, ele nem sequer responde às nossas solicitações, né? E o tribunal não, ele tem como impor, ele tem como pedir para que realmente traga uma resposta nesse aspecto. Além disso, também ajudou na questão de oferecer ganhos, né? Eles fizeram como que funciona o núcleo em si. Você entrou com um processo e nesse processo é feita uma audiência inicial de conciliação, né? Quando se chama o núcleo. Nessa audiência de mediação de conciliação, o tribunal, ele faz propostas. E o núcleo, ele propôs, inclusive, ganhos reais. E daí surgiu muito a questão de a gente conseguir conquistar os ganhos reais por proposições do próprio núcleo de conflitos coletivos, de conciliação de conflitos coletivos. Ótimo. E falar um pouquinho também a respeito do seminário que o CESP, de maneira pioneira, realiza, que é o chamado Seminário de Abertura das Campanhas Salariais. Eu queria saber se isso agrega na hora da negociação, se isso daí ajuda. Quando for para uma negociação direta, já ter ocorrido um seminário onde todo o panorama político e econômico do país foi debatido com o representante dos trabalhadores e os representantes de cada empresa. Se isso aí é mais um... É claro que toda negociação é difícil, não existe negociação fácil. Mas se isso também é um ponto positivo para ajudar na negociação. Doutora Karen, pode falar? Sim. Sim, claro. As campanhas... A abertura das campanhas com um evento já histórico do sindicato e muito valorizado pelas próprias empresas, que ficam ansiosas até para serem convocadas para esse seminário, é muito importante para dar um norte nas negociações, para a gente já trocar uma ideia, já sentir o clima de como vai ser no decorrer do ano. E tem a participação de órgãos importantes que atuam em conjunto com o sindicato, olhando as questões sociais e econômicas que a gente está vivendo. Então, vem o DIAP, vem a UGEESE. Então, esses órgãos, eles contribuem para que a gente tenha, daí, documentos e orientações mais consolidadas para dar um andamento nas negociações coletivas. Então, eu acho que o seminário, ele já se concretizou nas nossas vidas e ele é de extrema importância, não só para os sindicatos engenheiros, porque já faz parte da história dele, mas as próprias empresas mesmo. E a gente começar esse diálogo num ambiente em que tenha dados econômicos, órgãos tão sérios como esses citados, é importante para todos nós, porque a solução é a negociação, é o que a gente busca, não é ir para a justiça, o que a gente quer é fechar um acordo na mesa. Então, tudo que contribui para que isso aconteça, para que os ânimos se acaluem, para que a gente consiga refletir sobre o cenário que a gente vive com dados concretos, contribui para que a gente chegue a essa solução do conflito de forma harmônica para todas as partes. Bom, o seminário não é negociação, já falamos, a negociação é outra instância e com certeza muito mais acirrada. E eu pergunto para a doutora Cláudia, qual o papel do jurídico em auxiliar, porque quem negocia é o dirigente sindical, e qual o papel do jurídico ao acompanhar esse dirigente de cada empresa, dirigente sindical de cada empresa, nas negociações? Eu acho importante aqui, Fábio, colocar que não é só o papel do jurídico em si, existe um papel do sindicato como um todo. A negociação, ela inicia a partir do momento que se faz uma assembleia, convocando os trabalhadores para aprovar uma pauta de reivindicações. A partir desse momento, a gente já tem um trabalho, que é analisar uma pré-pauta, a gente prepara uma pré-pauta no sindicato, com a ajuda da ação sindical, com a ajuda dos diretores e o jurídico em si, e essa pré-pauta é que é levada para a assembleia para aprovação. Aprovou-se essa pré-pauta, ela é encaminhada para as empresas, as empresas asseguram ou não a data base, se não asseguram a data base, aí a gente já tem o primeiro papel do jurídico, que é entrar com um protesto, uma cautelar, para que se assegure a data base e o reajuste seja desde aquele momento. Bom, assegurou-se, ultrapassou-se essa questão, assegurou-se na data base, a gente tem aí já o início das negociações em si. A gente acompanha, nós jurídicos, acompanhamos os diretores nessas mesas, nessas rodadas, dando orientação, tanto jurídica, às vezes, de esclarecimento daquela cláusula, enfim, quanto a orientação em si também de como podemos ir numa estratégia de um lado, do outro, como o tribunal tem visto as questões, até às vezes, para evitar o conflito, evitar que a coisa chegue, é o tribunal, né? E, como a doutora Karen falou, a gente tenta, claro, que tudo se resolva na mesa de negociação. Às vezes, não é possível. E aí, a gente tem que ingressar com as medidas capíveis, que aí compete ao jurídico fazer o dissídio coletivo, a cautelar, enfim, e participar, claro, das audiências, depois dos julgamentos, caso tenha greve. esse ano, a gente não teve greve, mas a gente teve ameaças de greve, né? E, quando acontece isso também, a gente tem um papel de analisar toda a documentação para entrar com o dissídio em si também. Perfeito. nesta edição, estamos conversando com integrantes do Departamento Jurídico do Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo para falar sobre as negociações que já ocorreram e as que estão em curso e a respeito do salário. A gente volta daqui a pouquinho com mais informações e também, claro, como é que este departamento dos sindicatos tem atuado em meio à crise econômica do nosso país. A gente volta daqui a pouquinho. Os associados ao CESP contam com uma assessoria jurídica própria, sempre pronta a esclarecer todas as dúvidas. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 10 às 18. Entre em contato e saiba mais. Estamos de volta na entrevista do Jornal do Engenheiro nesta edição falando sobre as campanhas salariais deste 2015, mas também do papel do departamento jurídico do Sindicato dos Engenheiros em diversas frentes. Uma delas é a seguinte, aumentou, infelizmente, os processos de homologações de diversas categorias, inclusive na categoria dos engenheiros. E a doutora Karen vai nos explicar qual é a postura do Sindicato, dos engenheiros e do seu jurídico diante desses acontecimentos. Doutora, por favor. Realmente, diante do cenário que se apresenta, as empresas não tiveram outra alternativa a não ser rescindir alguns contratos de trabalho diante da falta de investimento. Isso ocasionou consideravelmente um aumento nas rescisões contratuais por parte do empregador. mas lembrando que a gente vem de uma comparação de um ano muito promissor que foi o ano passado que a gente ainda estava em crescimento e principalmente a engenharia estava no seu auge. Então, comparando o ano passado com esse, o que a gente vê é que, na verdade, não estamos numa crise da engenharia. Ela não afetou significativamente apenas os engenheiros. Ela está, na verdade, disseminada. Então, não podemos falar que os engenheiros saíram prejudicados diante desse cenário. Houve, sim, alguma contenção, mas por ausência de investimento a situação está norteada nisso. O governo tem entendido que a hora é de segurar o freio no investir que é contrário ao que a gente pensa, o que a gente planeja porque a gente acha que isso na verdade é uma fase cíclica do capitalismo e então a tendência é você investir para que o capitalismo não dê um tiro no pé porque a falta de investimento ocasionaria demissões. Então, o sindicato luta justamente para evitar demissões e evitar retrocessos sociais. então a gente não negocia questões que envolvam prejuízos aos trabalhadores que a gente chama de negociação em pé não são permitidas dentro do nosso sindicato mesmo diante de alguma situação atípica a gente senta analisa olha mas não segue essa linha. com relação às homologações os engenheiros que ali são encaminhados agendado uma homologação as pessoas que são as homologadoras elas orientam o engenheiro a procurar a bolsa de empregos que é um departamento que a gente tem dentro do sindicato que vai aconselhar o engenheiro dentro do mercado de trabalho e pegar informações do porquê que esse contrato está sendo rescindido para entender inclusive o que está acontecendo no cenário econômico a gente tem os levantamentos estatísticos importantes que contribuem para a gente chegar a essa conclusão e o sindicato ele orienta todas as questões de se tem alguma verba que não foi paga corretamente recalcula a verba verifica quais são os direitos do empregado orienta dentro do acordo coletivo quais são os direitos além daqueles previstos da lei que ele tem e toda assessoria jurídica que a gente possa dar a gente dá no momento da homologação também a gente fica à disposição eu e a doutora Cláudia estamos no sindicato na medida do possível quando não tem uma audiência ou outra mas a gente fica integralmente no sindicato então nesse momento de homologação se algum engenheiro tem alguma dúvida queira falar com a gente fique à vontade vá até o sindicato nós estamos procuramos sempre intercalar sempre pelo menos uma pessoa ficar lá para atender os engenheiros a previdenciária a gente faz a parte administrativa nós temos uma pessoa que dá entrada nos processos de aposentadoria que orienta que faz o cálculo do tempo de aposentadoria quanto falta para o profissional se aposentar e faz também uma assessoria na parte de benefícios previdenciários em si mas é na parte administrativa na parte jurídica em si de ingressar com o processo ainda não vamos ver se quem sabe a gente consegue implantar isso no futuro mas a parte administrativa a gente já faz e de mais dúvidas que o associado tenha qualquer dificuldade ele pode também entrar em contato com o jurídico para poder tirar dúvidas sim o jurídico está à disposição como disse a doutora Karen sempre tem uma de nós duas lá presente é raro sair as duas nós estamos todos os dias lá das nove às dezoito no site do sindicato também é importante que as pessoas conheçam que lá tem à disposição os acordos e convenções coletivas campo jurídico acordos e convenções tem também a tabela do piso salarial dos engenheiros que a gente tem uma lei federal que trata do assunto e no site também tem essa tabela e quem tiver dúvida a gente está à disposição para tirar legal quero muito agradecer a presença de vocês mas antes de encerrar deixar a câmera aberta para as considerações finais de cada uma de vocês doutora Karen obrigado obrigado eu gostaria de agradecer o convite e dizer que é uma honra trabalhar para o sindicato tão sério tão representativo como o sindicato dos engenheiros que valoriza seus profissionais que vai sempre em busca de melhorias de condições sociais de trabalho e estamos à disposição para receber os engenheiros orientar assessorar no que for possível e por favor associe-se fortaleça o seu sindicato é muito importante um sindicato forte representativo é o sindicato mais forte na luta para conquistas sociais doutora Cláudia obrigado pela presença fique à vontade obrigada gostaria de agradecer mais uma vez a participação do jornal do engenheiro que também é um meio de comunicação muito importante eu não falei do departamento de imprensa mas ele colabora muito também nas negociações porque através dos boletins que a gente comunica com a categoria é com os boletins jornal que tem também a questão de noticiar como estão as campanhas salariais enfim eu gostaria de também convidar como eu falei agora há pouco para que vocês acessem o site e enfim é uma honra fazer parte desse sindicato e agradecer pela presença obrigado pela presença de vocês e aí você acompanhou um pouquinho do trabalho do nosso departamento jurídico é claro de todo o nosso sindicato que é uma função precípua defender os ganhos reais dos trabalhadores defender o emprego e mobilizar cada engenheiro e engenheira do nosso estado de São Paulo nesta edição você não pode perder mais assuntos a respeito da engenharia da inovação e do desenvolvimento um forte abraço e até breve